Olá, florzinhas maravilhosas! Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, gente, é em especial aos 30k aqui do canal, né? Bom, já passamos um pouquinho, né, dos 30k. Tá 30k e um pouquinho. Bom, gente, como eu falei, quando batesse os 30k, iria ter, né, uma comemoração com a participação de alguns inscritos. Como vocês sabem, né, não tem como eu chamar todo mundo, então eu fiz um pequeno sorteio e foi selecionado 6 inscritas. Elas estarão presentes aqui no vídeo de hoje, então vamos conferir tudinho. Bom, florzinhas, o tema escolhido para a festinha foi o tema junino, tá bom? E então, vou mostrar pra vocês como ficou a decoração. Eu fiz uma decoração bem simples. Logo aqui, eu fiz um espaço para fazer umas brincadeiras com as inscritas. E tem esse outro espaço aqui também, que eu fiz o cantinho, né, onde tá aqui o milho assando também, né, pra estar ali sentando, conversando. Enfim, um cantinho mais pra conversar. E aqui vai ficar o espaço, né, onde vai ter a dança e tem aqui o balão, né, representando os 30k. E aqui também vai ficar a mesa. Por final, mostrando pra vocês aqui a mesa com todos os itens que tem aqui pra degustação. Alguns itens aí que vocês podem ver que eu tentei representar, né, eu tentei representar, né, como comidas típicas da festa junina. E agora, gente, mostrar pra vocês a minha família, como ficou. Esses foram os nossos looks juninos, é, meio caipira assim, né. E aí, deixa nos comentários qual nota vocês dão para os nossos looks, gente. Mas eu não dou conta. Ó, como a Juju ficou fofinha. Então, depois as meninas chegaram. E tá aqui presente é a Isa, a Gabi, a Lorena, a Aninha, a Nai e a Cecília. E isso, gente, essas meninas estão representando todas vocês aqui do canal. E depois que elas chegaram, a gente conversou e depois a gente foi dançar um pouco. E o Léo, né, o Léo foi o DJ da festa. Chegou o melhor momento, que eu, particularmente, eu acho o melhor momento da festa. É o momento, né, das comidas. Então, eu fui servir ali as meninas com as comidas típicas. E eu gostaria de saber de vocês aí, qual é a sua comida favorita da festa junina. Deixa aí nos comentários. Depois eu me juntei com elas ali. A gente conversou, né. Ficou conversando, eu dei risada com as meninas e comendo também. Depois, todas nós fomos ali brincar um pouquinho, né. Eu tinha preparado algumas brincadeiras para as meninas. E quem, né, que conseguisse acertar ali o unicórnio, né, ia sair umas surpresinhas. Então, cada uma das meninas foi tentando e até que finalmente uma conseguiu. E depois a gente também foi brincar para tentar colocar o rabinho do burro. Cada um teve a sua vez ali. Foi muito engraçado que cada uma foi tentando colocar. Enfim, foi muito engraçado. Eu também tentei, né, gente. Mas vocês vão ver aí que eu não consegui. Ai, foi muito legal essa festinha com as meninas. E a gente foi dançar mais um pouquinho. E a gente dançou tanto. Já tinha a noite e sim. Bom, as crianças, né, o Pedrinho e a Juju, eles dançaram tanto, aproveitaram tanto a festinha que acabaram dormindo. Que fofos, olha só. E é isso, gente. Essa foi a festinha e comemoração aos 30k aqui do canal. E eu quero agradecer a cada um de vocês, florzinhas, que deixam o like, que compartilham. Recebo o meu muito obrigado. E eu agradeço a cada um de vocês que fazem parte aqui do canal. Que estão tornando este sonho em realidade, gente. Muito obrigada mesmo. E eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!